O primeiro milagre do Salvador, do qual temos registro, foi realizado em uma festa de casamento em Caná da Galiléia. Sua mãe, que é Maria, e seus discípulos estavam presentes. Parece que Maria se considerava, pelo menos em parte, responsável pelo sucesso do evento. Durante a festa, surgiu um problema. O vinho acabou. Preocupada, Maria foi falar com Jesus. Jesus, depois de trocarem algumas palavras, ela se virou para os servos e disse, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas seis talhas de pedra. Nessas talhas não se colocava água para beber, mas para abluções cerimoniais da lei de Moisés. Disse-lhes Jesus, falando aos servos, E quando o mestre de cerimoniais provou a água transformada em vinho, admirou-se de que o melhor vinho fosse servido tão tarde na festa. Normalmente nos lembramos desse acontecimento porque a transformação da água em vinho foi uma manifestação do poder de Deus. Foi um milagre. Essa é uma mensagem importante. Mas o Evangelho... O Evangelho de João contém outra mensagem importante. Maria era um vaso precioso e escolhido. Fora chamada por Deus para gerar, criar e educar o Filho do próprio Deus. Ninguém no mundo sabia tanto a respeito dele quanto ela. Ela sabia da verdade quanto ao seu nascimento milagroso. Sabia que ele não tinha pecados e que não falava como os outros homens. Nem podia ser ensinado, porque não necessitava que homem algum o ensinasse. Maria conhecia a capacidade extraordinária que ele tinha de resolver problemas, inclusive algo tão pessoal como providenciar vinho para uma festa de casamento. Ela tinha confiança inabalável nele e em seu poder divino. A ordem que ela deu aos servos foi simples, direta, sem condições, nem exceções. Fazei tudo quanto ele vos disser. Maria era jovem quando o anjo Gabriel lhe apareceu. A princípio, perturbou-se ao ser chamada agraciada e bendita entre as mulheres, e perguntou-se, que saudação seria aquela? Gabriel a tranquilizou e lhe disse que não precisava temer, pois ele lhe trazia boas novas. Ela conceberia em seu ventre e daria à luz um filho, o Filho do Altíssimo, que reinaria eternamente na casa de Jacó e o seu reino não teria fim. E Maria perguntou, como se fará isso, pois não conheço homem algum? O anjo lhe explicou brevemente o que aconteceria e disse que, para Deus, nada é impossível. Humildemente, Maria respondeu que faria o que Deus pedisse e não exigiu detalhes. Apesar de que certamente tinha inúmeras dúvidas sobre como isso afetaria sua vida, ela se comprometeu sem compreender exatamente por que ele lhe fazia tal pedido. O qual seria o resultado? Aceitou a palavra de Deus incondicionalmente e de antemão, sem saber muito bem o que a aguardava. Demonstrando confiança genuína em Deus, Maria respondeu, Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando decidimos fazer tudo o que Deus nos diz, comprometemos-nos de modo sincero a alinhar nosso comportamento diário à vontade de Deus. Atos simples de fé, como estudar as Escrituras diariamente, jejuar regularmente e orar com real intenção, aumentam nossa capacidade espiritual para enfrentar os rigores da mortalidade. Com o tempo, hábitos simples de crença levam a resultados milagrosos. Eles transformam nossa fé, que começa como uma sementinha, em uma força dinâmica para o bem em nossa vida. Então, quando vêm os desafios, nosso alicerce em Cristo provê firmeza à nossa alma. Deus nos ampara em nossas fraquezas, intensifica nossas alegrias e faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o nosso bem. Há alguns anos, conversei com um jovem bispo que toda semana dedicava horas aconselhando os membros da ala. Ele fez uma observação marcante. Os problemas enfrentados pelos membros da ala eram os mesmos dos membros da igreja em toda a parte. Eram questões relativas a tornar o casamento feliz, a dificuldade de equilibrar o trabalho, a família e os deveres da igreja, a palavra de sabedoria, ao emprego, pornografia ou ao sentimento de paz quanto a uma norma ou questão histórica da igreja que não conseguiam entender. Com muita frequência, ele aconselhava os membros a voltar aos hábitos simples de fé, como estudar o livro de Mormon todos os dias, como fomos aconselhados pelo presidente Monso a fazer, pagar o dízimo e servir na igreja com dedicação. No entanto, frequentemente, a reação dos membros era de ceticismo. Não concordo com você, bispo. Todo mundo sabe que essas coisas são boas e devem ser feitas. Falamos delas na igreja o tempo todo, mas não sei se o senhor me entendeu. O que essas coisas têm a ver com os problemas que eu estou enfrentando? Boa pergunta. Há tempos, observo que as pessoas que fazem essas coisas pequenas e simples, ou seja, que são obedientes em coisas aparentemente pequenas, são abençoadas com fé e forças maiores do que esses atos de obediência em si e que, na verdade, podem parecer não ter nada a ver com eles. pode parecer difícil ver a relação entre atos básicos de obediência diária e a solução para os grandes e complexos problemas que enfrentamos. Mas essa relação existe. Sei por experiência própria que colocar em ordem esses pequenos hábitos diários é a melhor forma de nos fortalecermos para enfrentar os problemas da vida, quaisquer que sejam. Ainda que pareçam insignificantes ou sem relação alguma com os problemas específicos que nos angustiam, graças aos pequenos atos de fé, somos abençoados em tudo o que fazemos. Pensem na Amã, chefe do exército da Síria e homem forte e valoroso, porém leproso. Uma menina, serva da casa, disse que havia um profeta em Israel capaz de curar na Amã. Assim, ele foi a Israel levando presentes e estando acompanhado de servos e soldados. E por fim, chegou à casa de Eliseu. O servo de Eliseu, e não o próprio profeta, informou a na Amã que o Senhor simplesmente ordenara, vai e lava-te sete vezes no Rio Jordão. Uma coisa simples, é possível que ao grande guerreiro esse simples remédio tenha parecido tão ilógico, simplório e indigno que sua simples sugestão tenha sido ofensiva. Para Na Amã, as instruções de Eliseu no mínimo não faziam sentido, e ele voltou-se e se foi com indignação. No entanto, seus servos falaram a ele com mansidão e observaram que ele teria feito alguma grande coisa se ele tivesse pedido. Acrescentaram que uma vez que lhe fora pedido algo pequeno, por que não o faria, mesmo sem entender o motivo? Na Amã reconsiderou sua primeira reação, e talvez cético, mas obediente, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes e foi milagrosamente curado. Às vezes, somos logo recompensados pela obediência. Outras vezes, isso só ocorre depois de sermos provados. Na Pérola de Grande Valor, lemos sobre a incansável diligência de Adão em guardar o mandamento de fazer sacrifício. Quando o anjo perguntou a Adão por que ele oferecia sacrifício, ele respondeu, Eu não sei, exceto o que o Senhor me mandou. O anjo lhe explicou que os sacrifícios eram a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai. Mas, aparentemente, essa explicação só veio após Adão demonstrar por muitos dias sua dedicação em obedecer ao Senhor, sem saber por que ele deveria oferecer aqueles sacrifícios, ao que tudo indica, por anos. Deus sempre nos abençoará se formos constantes na obediência a Seu Evangelho e na lealdade à Sua Igreja. Mas Ele raramente nos mostra com antecedência o momento em que receberemos essas bênçãos. Ele não nos mostra o quadro completo logo de início. É aí que entram a fé, a esperança e a confiança no Senhor. Deus pede que tenhamos paciência, que confiemos nele e que o sigamos. Ele nos exorta não disputei porque não vedes. Ele nos admoesta a não esperar que as soluções e as respostas caiam do céu. As coisas dão certo quando permanecermos firmes durante a prova de nossa fé, por mais difícil que essa prova seja ou por mais que a resposta demore a chegar. Não falo de obediência cega, mas da prudente confiança no perfeito amor do Senhor e no conhecimento de que Ele nos abençoará na hora certa. A prova de nossa fé sempre implicará em permanecermos firmes ao praticar diariamente os atos simples de fé. Só então Ele promete que receberemos a resposta divina que tanto procuramos. só depois de provarmos nossa disposição em fazer o que Ele pede sem exigir saber quando, porquê e como, colheremos a recompensa de nossa fé e de nossa diligência. E paciência e longanimidade, a verdadeira obediência aceita os mandamentos de Deus incondicionalmente e de antemão. Seja consciente ou inconscientemente, todos nós escolhemos todos os dias a quem servimos. Demonstramos nossa determinação em servir ao Senhor por meio de nossa fidelidade em praticar diariamente atos de devoção. O Senhor promete que endireitará nossas veredas, mas para isso precisamos ter confiança nele, pois Ele é o caminho. Devemos encher nossas talhas até a borda. quando confiamos nele e o seguimos, assim como a água se transformou em vinho, nossa vida se transforma. Nós nos transformamos em algo melhor do que seria possível de outra forma. Confiem no Senhor e façam tudo quanto eles lhe disser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.